Olá pessoal, chegamos na nossa trigésima dica de voz. Welcome dear to our 38th Voice Tip. E a dica hoje é como cuidar da nossa voz falada. The Voice Tip today is how to take care of our speaking voice. É muito mais comum nós ficarmos roucos por causa da nossa voz falada, muito mais do que da nossa voz cantada. It's much more common to get hoarse because of our speaking voice, much more than our singing voice. Então, como fazer para cuidar da voz falada? How to take care of it? Bom, primeiro, lembre da respiração natural. First of all, remember natural breathing. Then, remember diaphragm support. Também lembre-se do apoio diafragmático. Enquanto você estiver falando, contraia esses músculos. O músculo do diafragma. Faça pausas e respire nessas pausas. Make pauses and breathe between each sentence. Além disso, lembre-se de beber água. Remember to drink water. E se você falar por muitas horas, por exemplo, se você falar por uma hora seguido, tire pelo menos meia hora para descansar a sua voz. Com esses pequenos cuidados, tornando-os um hábito, It's important that these tips become habits. Then you have a healthy voice. Assim você vai ter uma voz saudável. Useful. For singing or for speaking. Que serão úteis, tanto uma voz saudável útil, Tanto para a sua voz falada, Tanto para falar, quanto para cantar. Espero que vocês aproveitem essa dica. Tenham uma ótima semana. Enjoy this tip. Make profit of it. Have a very nice week. And see you on the next voice tip. Vejo vocês na próxima dica de voz. Cuidem-se. Kisses and hugs. Beijos e abraços. Até já. See you.